Olá, quarto ano! Agora vamos estudar geografia. Vamos apanhar o nosso módulo em geografia. Vamos trabalhar a população do município, 293 a 302. No nosso módulo 1, 293 a 302. E o que nós vamos perceber? Nós vamos ver nessas páginas. Vamos finalizar a fotografia, na semana passada, das paisagens que são transformadas pela ação da natureza. Então, nós temos aqui o rio, a chuva, o mar e o vento. Na próxima página, as fotografias e o estudo das paisagens. Nós temos aqui a mesma paisagem observada de forma diferente através da fotografia. Reparem que nessa paisagem podemos observar que as árvores perto das ruas estão pequenas e que há o quê? Pouco movimento de pessoas e veículos nas ruas. Já aqui nós estamos percebendo que, ao longo do tempo, a paisagem foi modificada, houve transformações, as árvores perto das ruas cresceram e, além disso, foram construídos vários edifícios. Estão percebendo? Essa paisagem aqui é a praia de Botafogo. Então, é a mesma praia, só que aqui foi feita a fotografia. Pode até perceber que está em preto e branco, fotografia ainda, em 1909. E aqui nós temos a fotografia atual. Fotografia atualmente. Então, a diferença. Mas o que nós podemos perceber? Que é possível observar algumas construções, como casarões e pequenos prédios. Já temos aqui já, também, observar atualmente os veículos transitando pelas ruas. Há muito mais movimento. Então, essas são as modificações que ocorreram na paisagem de um lugar ao longo do tempo. Podemos observar através dos estudos das fotografias. Na próxima página, vocês vão aqui pesquisar onde vocês moram, a rua, como era antigamente, uma pesquisa de um adulto, do pai, do tio, da tia, da avó, como era a rua. Você pode desenhar. E como é atualmente. Teve de diferente da antigamente e atualmente a rua, uma praça, a próxima casa de vocês. Como era antigamente e como é atualmente essa paisagem. Finalizando esse capítulo, nós temos a transformação das paisagens observadas ao compararmos em diferentes épocas. Percebemos também, aprendemos também, que o ser humano pode modificar essa paisagem através do trabalho, construindo e modificando o ambiente. O vento, a água dos rios, dos mares e da chuva, também são elementos que podem transformar também a paisagem. E também podemos perceber, através das fotografias, o estudo e análise das transformações dessas paisagens. Finalizamos aqui, então, uma unidade. Na próxima unidade, na próxima população do nosso município. Então, temos aqui o município. Cada município possui uma população com determinado número de habitantes. Por exemplo, essa aqui é a população de Curitiba, fica no Paraná. Em 2018, eram 1.917.185 habitantes. E hoje em dia, na próxima nós temos a formação da população. A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos que ocorreu ao longo da história do nosso país. Então, entre o século XVI e XVII, a população começou a se formar com os seguintes povos. Primeiro foram os indígenas, que foram os habitantes das terras que formaram o território brasileiro. Depois os europeus, colonizadores, principalmente os portugueses, que ocuparam aqui e dominaram essas terras por muito tempo. Depois vieram numerosos grupos, os africanos, que foram aqui escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil. Então, nós tivemos os indígenas, que já habitavam aqui no Brasil. Os europeus, principalmente os portugueses, que colonizaram e exploraram aqui o Brasil por muito tempo. Os africanos, que vieram para cá trazidos à força. e também, a partir do século XIX, vieram para cá imigrantes, que eram pessoas que vêm de outros países, moraram aqui no Brasil, que principalmente foram os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, turcos, sírios e libaneses, que migraram para o Brasil e participaram da formação de hoje da população. Então, podemos dizer que a população brasileira é rica porque é formada por diferentes povos. Uma mistura que é o que mais enriquece os nossos costumes, os nossos hábitos. Vamos ver aqui a população do município. Em diferentes municípios do Brasil, é possível notar a presença dos povos que formaram a população brasileira. Isso pode ser percebido, por exemplo, nas características físicas da população, nas construções, nas manifestações culturais, nos costumes e tradições. Por exemplo, aqui nós temos, no Paraná, a roupa deles, que os antepassados imigrantes trouxeram, eles ainda continuam, até hoje, preservando essa cultura. Depois, nós temos aqui, no Amazonas, o ato de dormir em rede. Que é a cidade de Letícia, Colômbia e Itabatinga. Que já é uma tradição, de acordo com os povos indígenas, de dormir em rede. Então, eles estão em uma embarcação, mas não é cama. Eles botam suas redes e ali eles dormem, de acordo com o tempo de viagem. Aqui também temos aqui uma paisagem de São Paulo. Então, aqui é uma construção típica do bairro da Liberdade, onde a maioria do povo é de estilo oriental. E marcaram a concentração do povo japonês neste bairro. Agora, a formação da população brasileira no município também pode ocorrer com a chegada de pessoas de outros lugares do Brasil também. Vários fluxos migratórios dentro do Brasil, do interior para a cidade, do nordeste para o sudeste, essa migração dentro do nosso país também faz com que a população desses municípios aumentem. Por exemplo, aqui a formação gaúcha do norte teve um fluxo migratório da região sul para o centro do país. Durante esse fluxo, uma empresa loteadora, todos os proprietários eram gaúchos, se estabeleceram em Cascavel, no Paraná, passou a comercializar lotes urbanos e rurais dessa porção do Mato Grosso. Muitos desses lotes foram vendidos para paranaenses, catarinenses e gaúchos. Desse modo, então, podemos dizer que a população inicial de gaúcha do norte foi composta por migrantes que vieram da região sul do país. Então, isso aqui é uma paisagem do município de gaúcha, o nome do município se chama Gaúcha, mas que fica no Mato Grosso. Por quê? A maioria da população vieram da região sul do Brasil. Então, nós podemos perceber que a população brasileira foi amada também pelos povos que migraram, principalmente dos europeus. Mas aqui já havia os povos indígenas, vieram para cá os povos europeus, principalmente os portugueses, que colonizaram o Brasil. Também os povos africanos vieram para cá forçados para trabalharem como escravos e também os imigrantes. Foram esses povos que formaram a população brasileira. E também, dentro do município, também há esse movimento migratório, que pessoas que vêm do norte para o nordeste, fazem com que também os municípios sejam formados. fechando aqui, então, a parte de geografia, que foi das páginas 293 a 302. Ok? Quarto ano. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.